O meu nome é Bruno Ferreira, sou artista plástico, ilustrador, pintor. Já pinto há muitos anos, desde pequeno. E neste momento falta-me um ano para acabar de design gráfico, para agregar mais um bocado de conhecimento àquilo que eu já faço. Sendo representante internacional da esclerose múltipla, tentei, desde o diagnóstico, pensei como é que eu posso mudar alguma coisa. Em vez de ficar parado, muita gente tenta esconder o problema que tem, a nível social sabe-se que há, continua a haver muito preconceito, neste tipo de coisas, por causa do desconhecimento. Mostrar que uma pessoa mesmo com um problema de saúde poderia aparecer numa revista, que eu consegui aparecer, na Men's Health. Tentar desmistificar o problema, porque é uma revista de saúde com pessoas que estão bem fisicamente. Meti na cabeça que queria fazer a diferença e consegui. Os três sítios que eu escolhi de Braga foi aqui este espaço, que é o Parque de Jerizes. Escolhi a central de caminhonagem. E depois o terceiro sítio é a zona do Arco da Porta Nova, que é um caminho que eu gosto muito de fazer. Aqui o Parque de Jerizes eu escolhi, porque na altura da pandemia e na altura do problema de saúde que eu tive, foi uma zona minha de reparação e reflexão. Até porque tem muita natureza, tem animais, tem crianças que passavam aqui a brincar. E porque a minha família é daqui, o meu avô nasceu aqui. E além disso, porque também fiz uns morais agora aqui também. Tentei fazer uma mistura, através de uma imagem bonita, incluir uma mensagem um bocado mais pesada e crítica social. Portanto, tem dupla mensagem, que toda a gente vê coisas diferentes aqui neste desenho e fala comigo, a perguntar o que é que significa, e a dar a opinião deles. E o objetivo é esse, não é ver concordância, é ver reflexão. A estação de caminhonagens escolhi, porque foi o primeiro trabalho que eu fiz para ser visto por toda a gente. Até porque é uma zona onde chegam as pessoas a Braga, não é? O desenho que eu fiz é o César Augusto, então é a chegada a Braga que tem o criador da cidade de Braga. E depois também pintei lá, na parte exterior, pintei o Marcelo. Muita gente não sabe sequer que na parte interior da estação de caminhonagem tem trabalhos de cerca de duas artistas. O Arco da Porta Nova eu escolhi porque eu sempre gostei de, no inverno, dar uma volta a pé sozinho pela cidade. E depois gostava sempre, nesses dias de frio, gostava sempre de depois de passear, parar num café, que é o Apecoff, é um dos sítios que eu acostumava a parar, até porque trabalhava lá um amigo meu, e ir sozinho, ir sozinho, porque eu para desenhar costumo estar sozinho, e fazer uns rascunhos de projetos que poderia vir a fazer ou não vir a fazer, porque eu estou sempre a desenhar, tenho centenas ou milhares de folhas de trabalhos, portanto, mesmo que um dia me acabe as ideias, tenho muito para fazer. Se Braga for capital europeia da cultura, espero que continuem a chamar artistas, agora vê-se que estão a tentar trazer um pouco da cultura mais urbana e moderna para a cidade, e penso que Braga pode ter aqui um caminho para começar a seguir, para não existir o tal estigma de que para ser conhecido e para se trabalhar tem que se ir para fora. Portanto, deveriam ajudar os artistas para eles poderem trabalhar cá, porque a realidade é que sem trabalho e sem divulgação dos trabalhos dos artistas da cidade, Braga nunca terá referências da cultura, terá sempre que importar a cultura, e não queremos que Braga seja uma galeria de arte, mas sim uma cidade que fomente a cultura e a arte. Tchau, tchau, tchau.